Mês de outubro, que é o mês do meu aniversário. Vem cá, cadê ele, rapaz? Lúcio? É. Lúcio vive em... Eu não gostaria de falar sobre isso, não. Ele vive em eternas férias, né? Nunca vem à loja. É verdade. 20 anos, né? Se esconde quando ele vê. É verdade. Sai correndo, entrando no banheiro, se trata. É verdade. Brincando, ele tá ali se mordendo num consórcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lucinho. Um beijo, seu lindo. Um beijo, seu lindo. Seu lindo. Ó, Mau. Oi. Mês das crianças. Outubro, que é o meu mês. O mês do meu aniversário. Vem outubro rosa, Cristão. É, outubro rosa também. É, mas pra mim também. Ó, fi. Em novembro eu vou gravar o novembro azul e sua homenagem. Temos promoções, sim. Claro que temos. Ainda mais no mês das crianças. Pai de rir, Chico. Pra trabalhar. Mês das crianças. Outubro aqui na Guimarães Votos. Exato. Sem promoção. Muita, muita promoção. Então vamos lá. A gente continua com bônus nas Big Bikes. E promoção agora de emplacamento nas motos de baixa cilindrada. 125, 150, 160. Acabou o desconto, porém estamos dando emplacada. Emplacado. E aí o emplacamento hoje equivale a quanto, mais ou menos? Em torno de 700, 800 reais, porque ele é proporcional, né? A gente está quase no final do ano. Ele equivale mais ou menos a 700, 800 reais. E eu quero mandar um beijo pro Nery, viu, velho? Rapaz, Nery mesmo. Nery, Nery. Nery, beijão pra você. Ele falou de você. Nery desenrolou pra mim umas paradas brutais, velho. Não, Nery, Nery é parceiro. Nery que trabalha aqui é parceiro nosso aqui, né? É parceiro nosso há... Eu tenho aqui 15 anos. Nery está aqui há uns 10 a 12 anos. Nery, beijão pra você. Você desenrolou várias coisas pra mim. E quem desenrola tudo aqui é o Nery, né? Sim, sempre, Nery. Isso aí. Estava falando com o Jura aqui antes de gravar. Sim. E a gente comentando exatamente... Antes da gente falar dessa GSX 1000, eu queria falar da GT. 1000 GT. Vamos lá. 1000 GT. Isso. Eu estava falando... E essa cor nova chegou aqui, né? Preta. Preta. Tem o azul claro, azul escuro, a preta e a cinza. Cara, olha, eu prefiro a azul que é magnífica. Sei que tem a galera que gosta do preto. Tem a galera que é all black mesmo. E ela tem um titânio, uma cor titânio. Posso falar assim? Pode, pode, mas é isso mesmo. É um bronze, sei lá. Talvez no vídeo vocês enxerguem bronze. Mas não é bronze não, galera. É um titânio mesmo. Isso. Está linda. Ela está acinzentada, né? Está linda, gente. Ela é um all black mesmo. Só a tampa do motor, que é um cinza, é um grafite. A moto está linda, linda, linda. Eu estou fazendo esse take mais distante. O frontal dela, Chico, é perfeito. Cara, é muito bonito. E qual a vantagem dessa 1000 GT? Custo-benefício. Isso. E é isso que eu estou falando. Já há alguns meses, acho que são três meses, né? Agora com esse mês de outubro, três meses que ela está aqui, eu tenho mais. Agosto, setembro. Três meses. Três meses certinho. Ela foi lançada em agosto. E, gente, hoje, para você que quer comprar uma GT, ou seja, uma Gran Turismo, uma moto de quatro cilindros, com toda a potência. Qual a potência desse motor? 152 cavalos, quatro cilindros, geração líquida. E é o seguinte, para você que quer viajar com uma moto esportiva, que a gente fala que esse modelo é um modelo Gran Turismo, é um modelo que você vai ter toda a esportividade, mas com o conforto de uma moto de turismo. Porque ela vem com bauletos rígidos. Vem. Esses bauletos laterais. Isso. E, gente, essa moto hoje, eu estou tranquilamente falando isso para vocês, é o melhor custo-benefício do mercado. As concorrentes não conseguem entregar uma moto nesse padrão, com a durabilidade da Suzuki, e eu estava falando exatamente isso com vocês, antes de ligar a câmera. Exatamente, exato. Essa moto aqui, como eu estava falando, e eu sempre falei de Suzuki, não quebra. Isso aqui não quebra. Motor não quebra. Tem uma galera até que pode até tentar esmerilhar, mas tem que ter muita vontade para quebrar. Isso. E a grande vantagem dessa moto, que é, a parte de eletrônica embarcada existe, tem toda a qualidade de eletrônica embarcada, porque ela tem painel TFT, Quick Shifter, tanto para cima, quanto para subir e marcha, quanto para descer, está aqui o painel TFT dela. Não, não, não. Está zerada, zerada, novinha. E com todo o conforto de uma moto Gran Turismo, ela tem um guidão bem mais confortável, não é um semi-guidão. A posição de pilotagem também, né? A posição de pilotagem muito confortável, que é o apelo dessa GT, GT de Gran Turismo. Um banco confortável para o carona também, né? Isso aqui está muito legal. E aí vamos para o preço. Isso aqui está legal, cara. O preço continua o mesmo do lançamento. Está R$ 94,600 na sua mão, já aqui em Salvador. R$ 94,600. Isso. Muita gente vai dizer, meu Deus, isso é muito caro. Gente, para o padrão dessa moto, talvez para você seja caro. Mas para quem quer uma moto dessa e tem condição de bancar uma moto dessa, para esse padrão de moto GT, não está caro. Está no preço, está no mercado, está no valor até muito mais interessante do que as concorrentes. Você pode fazer a cotação de moto nesse padrão, com essa eletrônica, com a concorrência. E você vai ver que essa moto aqui está com custo-benefício muito legal. Até porque manutenção Suzuki é uma manutenção muito mais em conta do que concorrente, né? Bem mais, bem mais em conta. A gente está falando sobre isso também, né? Exatamente. Então está aqui R$ 94,00 e? R$ 94,600 aqui já em Salvador. E pronta entrega. Pronta entrega. Você está só com a preta ou você tem a azul? No momento a preta. Mas se o cara quiser pedir... Está chegando, se eu não me engano, amanhã ou na quarta-feira, está chegando um azul, Chico. Azul? Eu prefiro azul, viu, galera? A preta é linda. A preta é aquela coisa normal, né, gente? É, a conta é o preto tradicional, a conta é adicional, né? É normal, todo mundo gosta do preto. Agora eu gostei mais da azul. Agora vamos para essa aqui, que também está um negócio, assim, espetacular. Suzuki está mandando bem e no preço também. Já vou logo falando o preço. Qual o preço dessa aqui? R$ 81,600 aqui em Salvador. R$ 81,600. Pronta entrega. Pronta entrega. Cinza está chegando. Duas azuis amanhã ou depois também. E é o mesmo motor da 1000 GT. O mesmo motor da 1000 GT. Isso. Motor 152 cavalos, 4 cilindros. Indestrutível. E essa aqui é uma Street Fighter, tá, gente? Já na pegada, se vocês olharem aqui, já na pegada Street Fighter, é uma rabeta. Já bem na pegada Street Fighter. A Suzuki foi muito feliz nesse design. Foi, sim. Olha o bloco ótimo. A frente, né? Lindo, cara. Muito lindo. Olha isso aqui, gente. Olha o bloco ótimo. Está com painel também. Olha só. O painel dela não é um painel TFT, tá? É um painel LCD. Tem um quickshifter também. Tem quickshifter, bengalas douradas. Ela está com um design lindo. Cara, eu digo para você. De boa, de boa. Se eu tivesse grana, eu comprava... Eu não sei qual das duas eu compraria, velho. Está quanto ela? 81,600. Eu acho que eu compraria essa aqui, velho. Porque eu não iria viajar com aquela, mas pelo meu perfil. Mas pelo meu perfil. Mas essa aqui, sei lá também, velho. Porque eu acho que eu gostaria de viajar com ela por causa desses bauletos. Sei lá, viu, galera. Deixa aí qual das duas você compraria. Deixa aí. Deixa aí nos comentários qual das duas. Porque, gente, eu ficaria na dúvida. Porque aquela moto ali é uma moto para você viajar. Mas essa aqui é para você fazer aquele rolê de final de semana. Delicioso. Dá para viajar também, tá, gente? Mas eu estou mais balançado por essa aqui. Porque ela ficou com um design lindo. Não que a GT não seja, tá? Mas ela está linda demais. Ela tem praticamente todos os itens da GT, né? Exatamente. E shifter. Só não tem o painel TFT. Exatamente. Só não tem o painel. 81 e... 81,600. Ativação dessas duas motos em dois, três dias? Não. Se eu botar essa moto para ativar de manhã, no final da tarde está pronta. O cara pode levar? Pode. Se o carro for ansioso, ele já leva no mesmo dia? Já leva no mesmo dia. Bateu o Pix? Sim. Levou? De manhã, de tarde, está com a moto na mão. Fechou. Vamos continuar aqui com o Suzuki. Qual que você tem aí mais? Eu estou vendo ali que tem a 750. Eu tenho a 750. Eu tenho uma delas zero disponível, que é 2023, 2024, a GSX 750, que é uma moto também de quatro cilindros com 114 cavalos. Que não é pouca coisa, né? Não, é muito. 114 cavalos. Não, é muita coisa. É muita coisa. É quatro cilindros também, refrigeração líquida. E mesma qualidade de motor. Sim, sim. Indestrutível. E nos moldes da Mia, exatamente. Agora, lembrando, painel LCD, tá? Isso. E também... Não tem o cuchifre também. Ela não tem o cuchifre. Controle de tração, tem tudo, tá, gente? Tem tudo, 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 tudo. Tá quanto essa aqui? Tá 56,950 já aqui em Salvador. Lembrando, essa é 750, tá? 750, isso. Zero quilômetro. Agora, vamos seguir para as usadas. Vamos lá. Tem essa aqui, que é zero, mas temos as usadas aqui, né? Temos, sim. Agora, aqui eu tenho 1.000, tá? Usada, né? Eu tenho essa GSX 1.000 de 2019, 2020, com 11.000 quilômetros rodado para 57.000. E tenho essa aqui, 2022, 2023, muito nova, com 1.500 rodado para 67.000. Caramba, cara. 16, 17, 46.000. Obrigado, Lucinho. 46.000, ela é 16, 17, tá com quantos quilômetros? Tá com 18.000, foi um cliente que viajou para o exterior e deixou aqui para vender. Mas a moto é muito nova. Rapaz, eu sou louco, velho, por essa moto. E a procedência, como é que tá aí? Como é que vocês fazem? Não, mas vamos lá. Eu sou um cara chato para comprar moto 4 cilindros usada. Certo. E aí, como a gente joga sempre limpo, Mauro, com a galera, qual é o procedimento? Porque eu sei, eu tô fazendo essa pergunta, mas por retórica mesmo. Porque eu sei que jura, jura e escolhe as motos a dedo, ele sabe escolher. São mais de 25 anos de experiência. Ele roda com a moto. Tem a time de mecânicos que avaliam. Sim, sim, sim. A gente tem que dar garantia, mesmo a moto estando aqui consignada, a responsabilidade da garantia é da Guimarães. Sim. Então, tem que dar 90 dias, ou aquela garantia, 90 dias, 30 quilômetros. Mas aquela avaliação para vocês aceitarem a moto de só estar aqui. Vocês avaliam a moto, né? Sim, sim, sim. Então, o cara, quando ele compra uma moto 4 cilindros, ele tem certeza que foi avaliada por vocês. Seu Guimarães, ele abraça esse setor de avaliação. Ele avalia. Sim, ele mesmo, né? Ele mesmo. Ele, ele. Ele testa a moto. Então, assim, aqui é com aval de Juracir Guimarães. Ai, espera aí, gente. Deixa eu ali na frente. Ai, rapaz, eu tenho sérios problemas porque essa moto... É porque essa moto, esse modelo, eu sou muito apaixonado. Ela, na realidade, desculpa, ela é uma semi-carenada. Ela é uma semi-carenada. Ela não é aquela carenagem completa. Completa. E ela é mais uma turismo, né? Porque ela tem um guidão que não é semi-guidão. Exatamente, exatamente. É a GSX 1000F. Olha isso aqui, gente. E aí, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um test ride nessa moto aqui. Deixa aí nos comentários. Tá 40 aí? 46. 46 mil. Gente, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu faça o teste nessa aqui ou naquela 1000 ali, tá? E essa cor é a minha cor favorita de Suzuki, cara. É o azul característico da Suzuki, né? Azul Suzuki. 18 mil quilômetros, tá? Isso. E aí aproveita. Se você tá afim, aproveita logo, ó. E a 1000 lá, Naked, tá quanto? 2022, 2023. Tá com 1.500 rodado. Tá pra 67. E a outra, 2019, 2020, 11 mil quilômetros rodados, 57. Caramba. Tá legal o preço, viu? E essa CB500F... Tenho duas. Que ano é? Aqui tem uma laranja e uma prata. A prata, 2021, tá? Pra 36. E aqui, 2019, tá? Pra 33. 33. Quantos quilômetros você lembra, Mau? Lembro. Essa aqui tem 12 mil e a de cá tem 6 mil. A laranja tem 12 mil quilômetros e aqui tem 6 mil. A laranja e a prata. E são duas motos que a gente sabe da qualidade, tá, gente? São motos excelentes. Aqui é MT-09. MT-09. 2020, modelo 2021. Essa moto eu acho horrorosa, mas é maravilhosa. É, ela é bruta. Pensa numa moto feia, feia como um cramulhão. Mas isso pouco importa, porque essa moto é maravilhosa, tá? 117 ou 115 cavalos, algo do tipo. É, ela é bruta. E quanto é que ela tá? Essa moto tá, ela tem 12 mil quilômetros. 2020, 2021, tá pra 48 mil. 48 mil. Isso. Nova, nova, nova. Vamos pra essa aqui? Bora. BR-150? Bora. Audiu? Essa moto é muito nova. Moto confiável. Essa moto é novinha, ela tá com... Ela é 2022, modelo 2023. Tem 650 quilômetros rodados só. Novíssima. E ela tá pra 15,500. Nova, nova, nova. Essa moto, se eu não me engano, ainda tá na garantia. E já vem com corta-pipa, piso reto, plano, né? Que é legal. Balzinho de fábrica na cor da moto, acuchuado, né? Já acuchuado. Sim, sim. Olha que legal. E essa escuta aqui é excelente pros urbanos, tá? Principalmente piso reto assim. Sim, sim. Você coloca compras. Isso. Ela tem também volume embaixo do banco pra você colocar compras. Tá aqui pra você colocar... Deixa eu ver, ela não tem, não? Não sei se ela tem. Não, não. Não, aqui pra você colocar uma... Não, um ganchinho. Ah, tá. O ganchinho tem aqui. É que o ganchinho dela é diferente. Exatamente. A outra é aqui e esse é aqui. O gancho tá aqui. Que legal, velho. O ganchinho dela é invertido, né? Isso. É pra trás. Exatamente. Legal. E ainda tem uma trava, né? Pra sacola não sair. Exatamente. Pô, legal, velho. Você pode colocar uma sacola, uma mochila. É, VR150. Tá quanto mesmo? Não. 15,500. 15,500. Isso. E vamos lá. Você quer ir pra outra moto zero, antes da gente continuar com... Você quer ver uma coisa que eu tinha esquecido de ver? Eu tenho essas duas escutas. Eu tinha esquecido de mostrar essas duas aqui, cara. Pronto. Vamos lá. Eu tenho SH A150. Ela é 2018. Ela tá com 12 mil quilômetros rodados. Dá pra 13.900 essa moto. 12 mil quilômetros rodados. Muito nova, viu? 13 mil. E é uma moto boa. Tá? Moto boa. Muita gente elogia essa moto aqui. É escuta, tá, gente? É uma escuta também. É uma moto automática. É. Eu chamo escuta de moto. Como essa também é uma Honda. Agora, aqui a gente tá falando de uma ADV, né? É. E essa aqui é um espetáculo que a gente tá falando aqui de uma ADV. E essa moto tem uma saída muito legal. Muita gente que gosta. Tá quanto essa moto? Essa moto, Chico, ela é 2022. Modelo 2023. Tem 550 quilômetros rodados. Zero, né? Zero. É zero essa moto. E essa moto tá custando apenas 26 mil. 26 mil quilômetros. Não, não, não. 500 quilômetros rodado. Não, 26 mil reais. Exatamente. 500 quilômetros rodados só. É zero, né? Zero. É zero o pneu dessa moto. Pois é, cara. Tá ainda com uns cabelinhos ali. Exatamente. E é uma moto, realmente, é uma versão aí da... É uma PCX bombada, tá, gente? Sim, sim. Isso aqui é uma PCX bombada, que ela tem uma suspensão legal. É exatamente a gás ali. Tá nova, cara. Da última vez que eu vim, acabei esquecendo. Nova não, ela é zero. É zero. 100 quilômetros, né? E essa moto não tem na Honda. Zero pra vender. Não tem. Então aqui é pronta entrega, né? Aqui é pronta entrega. E com a garantia daqui da... Sim, sim, sim. Lógico. Tá zerada, cara. Putz. Olha. Muito nova. Gente, tá zeradinha. Zerada. Pronta entrega. Pronta entrega. Você tá buscando uma ADV 150. Vem pra cá. Vem pra cá. E aqui, People? People 300, 2017, 2018, tá? Pra 16 mil, com 33 mil quilômetros rodados. 16 mil People. É, é 300. É o mesmo motor da Downtown. Sim, o mesmo motor. E essa ainda é mais capirotada, porque ela é mais leve do que a Downtown. Mais leve, é mais... Eu fiz o teste com ela, ela fiquei impressionada com a potência. É, exato. Porque a relação peso-potência é diferente, né? De uma Downtown. O uso urbano, ela é perfeita essa moto. Bem legal. E aquela ali, que tá bem espremedinha ali, é uma scooter também? É uma Gillette. É diferente em tono. Eu tô meio... É a Gillette é 160, viu, Chico? Ah, tá. É uma semi-nova. Essa moto tá muito nova também. Pouquíssimo rodada. 15 mil e 500 reais. Muito nova. A Gillette, 15 mil e 500 reais. Isso. Nova, nova, nova. Não tem mil quilômetros rodada essa moto. E ela é uma cento e... 160. 160. É a Gillette, 160. Tá. Isso aqui é a Kinko, né? Kinko. A marca é Kinko. E vamos pra essa... Antes da gente partir ali pras outras, semi-novas. Vestron 1000. Vestron 1000. 2018, 2019. Com 30 mil quilômetros rodados. Muito nova essa moto. Muito. 55 mil. 55 mil. Isso. 30 mil quilômetros rodados. Que ano? Isso. 2018, modelo 2019. 18, 19. Tá completa, né? Completa, completa. Farol auxiliar. Com protetor lateral, farol auxiliar. Com protetor de baú. Vem com baú ou é só o suporte? Só o suporte. O baú... Vem com protetor de motor e tanque. Tudo. Sim, exatamente. Com protetor de carter. Completinha, tá? Completinha. Com protetor de mané. BMW F850. 2018, 2019. Tá com 25 mil quilômetros rodados. 59 mil. 59 mil. Vocês perceberam que são todas motos com baixa quilometragem, né gente? Muito abaixo aí. Isso, isso. Esse critério da quilometragem, seu Guimarães, ele é muito rígido. Sim. Ele não pega moto muito rodada. Entendeu? Moto pouco rodada. A gente tem que dar garantia. Então, isso conta muito na avaliação dele. Verso X300, já com protetor de farol. Essa é aquela tour, né? Que já vem com farol auxiliar, protetor lateral e baú, né? Tomada 12 volts. A gente identifica a tour e por isso aqui. Exatamente. 6.500 quilômetros rodados também em 2022 para 36 mil. 36 mil, 6.500 quilômetros rodados. Isso. 22. 2022. Tá nova. Já vem com bauletos. Já com dois bauletos laterais. E farol auxiliar original. Já, já, já cadastrado, viu? É, já cadastrado. Já cadastrado. É uma versão tour, é mesmo. Ainda vem com esse protetor de farol. Eu nunca tinha visto. Exatamente. Diferentão. É. Nunca tinha visto. Bom, vamos para... Antes de vir aqui para a downtown, vamos para a NC750. NC também. A NC é 2021. Tem 6.300 quilômetros rodados. Dá para 47 mil. 47 mil. Excelente moto também, tá, gente? Também, também. Aliás, todas essas aqui são excelentes, tá? Isso. Todas essas aqui. Agora, vamos para esse sofazão aqui, que é uma... Landau. Pô, cara. Esse aqui eu já pilotei uma dessa aqui. Que sofazão, cara. Essa moto, ela é 2018, 2019. Tem 22 mil quilômetros rodados. Ela está para 26 mil. 26 mil. E é um sofá, gente. Motor. É uma moto que, para quem gosta de viajar... É uma moto maravilhosa. Uma moto 300. Suspensão muito boa. Muito boa mesmo. E lindo. O acabamento da Kinko é superior, realmente. E está quanto mesmo, só para reforçar? 26 mil. 26 mil. Que ano? 2018, modelo 2019. Quantos quilômetros? Está com 22 mil. 22 mil. É. E essa aqui, que é a moto Coringa, que eu sempre falo. É. Moto Coringa, dá para usar para viagem, meio urbano. Essa moto não vai ficar aqui mais 10 dias. Zero quilômetros. Essa moto é 2022, 2022. Tem 6.300 quilômetros rodados. Apenas 42 mil reais. Essa moto é a moto mais comercial que eu tenho aqui. Entre minhas semi-novas, é essa aqui. 42 mil? 42 mil. E não tem na Honda. Não, essa moto aqui não tem. Essa moto aqui vai sair rápido. É uma moto Coringa. Realmente vai vender rápido. Vai. 42 mil. Ano 2022, 2022. 6 mil quilômetros. 6.300 quilômetros rodados. Está zero. Está zero, gente. E essa aqui já é um modelo com roda 19 na frente. Isso. Exatamente. Já é um modelo já com as alterações que a gente gosta. Moto Coringa. Moto para você rodar tanto na cidade quanto viagem. Está aqui. Ih, está muito nova, cara. Está muito nova. Vamos para a linha Zontes. Zontes. Zero quilômetro. Tenho aqui todas. T310. Isso. Está quanto? A T310. Está 33,500. Tem um pronto entrega. Eu tenho um pronto entrega a todos os modelos Zontes. A V. A T, a V e a R. E aí, galera, reforçando aqui, moto excelente. Vocês sabem da minha opinião em relação às Zontes. Eu não faço crítica nenhuma em relação à qualidade construtiva, a qualidade da moto. Moto com 35 cavalos, monocilíndrica. Moto com acabamento excelente. Vem para cá. Vem olhar o acabamento da moto. Porque eu, quando eu vi a primeira vez, eu comecei a bater nisso aqui. Eu achava que era plástico. Eu achava que era plástico. Plástico imitando metal. É metal, galera. O acabamento dessa moto é surpreendente. É surpreendente. Você falou bem. Fantástico. É isso mesmo. A primeira impressão que eu tive foi a melhor possível. Só para vocês terem ideia, é o que o Lúcio sempre fala quando a gente faz um bate-papo. Esse escapamento aqui, vocês veem que ele não tem nenhum tipo de proteção, né? Se você encostar aqui, você não vai queimar a perna. Porque ele é feito com um material que ele aumenta a dissipação de calor e exatamente não faz você queimar a perna. É só para vocês entenderem a qualidade dessa moto. Tem uma chave presencial. É uma moto que tem muita tecnologia. Tem USB aqui. Então, é painel TFT. Tem modo de pilotagem. E a gente está falando de uma moto de 310 cilindradas com 35 cavalos. Excelente. Monocilíndrica. Moto que dá para viajar. Dá para rodar na cidade, sim. Com uma moto com estilo dessa aqui. A A310, A T310, realmente é uma moto excelente para quem quer viajar e quem quer ter uma moto para uso urbano e viagens. Agora vamos para a V e a... Vamos aqui logo para a R, que aqui dá para a R. Para a R está onde? Ah, está aqui. Já fica mais fácil para ver. Isso. A R310. Mesma as qualidades da T. Mesma mecânica. O estilo diferente. Uma moto naked. Exatamente. Para a L2A e para a naked. E mesma coisa, tá gente, chave presencial, também tem 35 cavalos, arrefecimento à água, moto monocilíndrica, linda. Talvez pela imagem vocês não vejam a beleza da moto. Talvez vocês achem que seja uma moto muito transformer, mas eu digo para vocês, é linda, 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 linda. Com preço um pouco melhor que a T. Qual o valor dela? Essa moto está R$ 31 mil. R$ 31 mil. A T está? R$ 33,500, a R$ 31 mil e a V que a gente vai mostrar agora. Pode mostrar aqui a V. A V a gente vai mostrar, ela está R$ 32 mil. R$ 32 mil a V. Essa aqui foi a que eu testei lá em Jundiaí. Ah, foi. Foi essa que eu testei. Foi essa que você testou. E está linda, ela já vem até com slider. Já. Já de série. Já. Protetor já de série. E ela está R$ 32 mil. R$ 32 mil. R$ 32 mil. Mesmo motor. Vamos agora pular para as pequenas? Tchau, Juis. Para a gente fechar? Bora. Bom. Vamos lá. Master Ride. Tenho recebido muitos comentários sobre a Master Ride. Você testou essa moto? Testei. E eu digo, tenho feito muitas indicações. Tenho recebido muita pergunta em relação a Master Ride. Muita gente interessada. Homens e mulheres interessados em comprar. Não somente iniciantes, mas pessoas já experientes. Querendo fazer o downgrade. Querendo rodar com a moto estilosa e mais barata. Moto completa? Exatamente. E com a promoção do emplacamento também, né? Agora, final do ano. Quanto é que ela está? Ela está R$ 18.700 já emplacada. Em seu nome. Na sua mão. Já sai no seu nome emplacada. No seu nome. Um documentozinho em seu nome. R$ 18 e? R$ 18.700. R$ 18.700. E ainda vem com esse baúzinho aqui, tá? Vem com dois baúzinhos. É umas caixinhas bacanas. Dá para guardar alguns itens. Dá para guardar uma capa de chuva. É legal. E eu vou lhe dizer uma coisa a mais que é interessante. Quem fala, ah não, eu não vou comprar essa moto porque não tem como colocar um baú. Tem sim. Já vende. Já vende. Já é vendido um suporte que você pode colocar um baú também. Aí tem que tirar o Sissibar. Não, não. Sério? Então dá para manter o Sissibar e ainda colocar um baú. Caramba, legal. Quem precisa, necessita de um baú. Sim. Há uma opção de colocar. E lembrando que é uma moto injetada, tá gente? Injetada, exatamente. Toda completinha, mata cachorro. Tudo. E segura, tá? Isso. Vamos agora para a minha queridinha. Já foi mais queridinha. Não porque eu não goste mais. Shopper Road. É. Essa aqui foi a primeira moto da Raul Ju. Então essa moto aqui é uma moto icônica da JTZ aqui no Brasil. Shopper Road 150, tá quanto? Ambagatela. 15 mil em placada. 15 mil em placada. Freio a disco nas duas rodas. 150. Caburador eletrônico. O painel eu acho lindo. Eu acho o painel mais lindo, tá? A minha opinião. Esse painel... Marcador de marcha e combustível. Sim, marcador de marcha ao centro. Combustível, RPM, velocímetro. Ela, à noite, é linda. Eu não sei se está ainda azul o fundo. Eu não lembro se ainda mantiveram, se já mudaram nessa versão. Que ano é essa versão? É 23? Essa aqui é 23, 24. 23, 24. Dois anos de garantia. Dois anos de garantia. 23, 24. E para a galera que curte customização, essa moto aqui é um quadro em branco, tá? Lindíssima. 15 mil reais. Lembrando, a moto carburada. É uma edição melhorada da antiga intruda. Da antiga intruda, exatamente. E aqui a gente está na DK 160. Hoje, uma das minhas favoritas. Maior tanque da categoria, 16 litros e meio. E aí, cara, a gente está falando de uma moto para trabalho. Você que quer uma moto para trabalhar, a minha indicação é a DK 160. Sim. É o melhor custo-benefício hoje. Sim. Muita gente querendo uma moto durável, com peças. Tem peça para pronta entrega. Tem, principalmente, peças de troca rápida. Ou seja, partilha de freio, filtro, filtro. Todos os tipos de insumos para você poder fazer a troca de óleo e você poder trabalhar, você vai ter aqui na Guimarães. Com certeza. Então, não precisa se preocupar. Está quanto a DK? 17 600 em placada. Tem, quais cores? Eu estou vendo que tem azul. Tem todas pronta entrega. Tem o azul lá fora, eu tenho a vermelha e tem a preta. Tem a preta, as três cores. Pronta entrega. Pronta entrega. Então, o cara que quiser trabalhar, tem uma moto completa, painel completo, marcador de marcha. O acabamento, que eu acabei não falando, de todas, todas. O acabamento, que eu sempre falo, é superior aos concorrentes, superior a todas. Aliás, Chico, em toda a linha Rau de Oi, toda a linha Rau de Oi, eu tenho pronta entrega, todas as cores. Todas as cores? Todas. Toda a linha Rau de Oi. Vamos para... Tem a 150? Tem a DK 150. Está quanto? Está 15 mil em placada. 15 mil em placada. Ela já é carburada. Carburada, carburada. Só reforçando. DK 160, quanto? 17600 em placada e DK 150, 15 mil em placada. 15 mil em placada. Todas as cores. Todas as cores também. Também. E DR 160, e a galera, tem muita gente que tem vontade... Não, essa moto, essa moto é um sonho mesmo, cara. Então, assim, Lúcio um dia usou um termo, é uma moto premium, e é. É uma moto diferenciada. Ela tem um acabamento incrível, tá, gente? Só para vocês terem ideia, todos esses ícones em branco, eles são retroiluminados. Então, à noite, eles acendem. Painel completo, tá? Um painel LCD completo. Tem chave codificada, que aumenta a segurança da moto. Acabamento superior. É uma moto extremamente bem desenhada, acabada. A moto é linda. Já fiz um teste com essa moto. O que eu gostei muito é da suspensão do motor. Responde bem. É o mesmo motor, inclusive, da DK, né? Motor de 15 cavalos. Muito bom. Isso. Muito bom mesmo. Está quanto ela? Ela está 2400 em placada. 2400 em placada. Correto. E temos as três cores aqui, né? Branco, vermelho. É a branca, vermelha e a preta com azul. Vermelho e preto, azul com preto e a branca. Ah, vamos ali para fechar, porque eu já ia perguntar. Antes não. A Lindinha, a Lindinha, a Lindinha. Tem mais duas aqui, Lindinha. Meu carro chefe aqui. E aí, Lindinha? É linda essa moto. Essa moto é 15 mil em placada. 125, já vem com o bauleto no fundo, né? É uma das motos que mais vendem aqui. E Lúcio, Lucinho, você está com a Lindinha também, né? Está, sim. Para cima e para baixo, né? Lúcio faz supermercado, faz feira de mês. Todos os dias com a Lindinha, para cima e para baixo. Fez ontem? Ele está dizendo que fez a feira do mês. Pois é. E aí, gente, você que não acredita, está aí. Ele já me disse que ele bota a caixa aqui, ele coloca coisas embaixo do banco e ainda utiliza o baú. E ainda você tem o gancho para... Eu fui lá pesquisar. E aqui está. Esse aqui é o gancho. Esse é o gancho, exatamente. Então, o Lucinho, ele tem uma Lindy 125 e ele fala que ele faz mercado de mês e faz mesmo. Pronta entrega, viu, Chico? Pronta entrega. Preta, vermelha e branca. 15 mil? 15 mil em placada. E é uma scooter, câmbio CVT, tá, gente? É automática. E para você que quer rodar na cidade despreocupado, não quer ficar gastando muito dinheiro, essa é a scooter, tá? Barata, boa barata, leve, prática. E você vai se deslocar para a faculdade, para o trabalho, para fazer supermercado. Dá para fazer, viu, gente? No vídeo não, porque o Lucinho faz. Tanque de 5 litros. Tanque de 5 litros. E o mais impressionante é que o Lúcio faz mercado de mês. Faz. Para o povo não pensar que é mentira, hein, Lucinho? Você fez ontem, né? Ontem eu fui mercado com ela, mercado para três pessoas lá em casa, que é eu, minha filha e minha esposa. Ontem eu fiz um metalinho bom, botei duas caixas ali no assoário, botei amarrado numa caixa atrás. Ah, mas legal, viu? E ainda dá um compartimento já ali embaixo do dobro, mas ainda dá para botar boas coisas. É. Vai com... Vai de boa mesmo. Eu não duvido, não. Cerveja. E aqui é a minha favorita. Essa aqui hoje, inclusive, indiquei hoje. Indiquei hoje essa mão. Eu estava vindo para cá. NK. NK 150. Freio ABS na roda dianteira, tambor na traseira, 19200 em placada e temos todas as cores. A preta, a branca e a vermelha. Pronta entrega. Preta, branca, vermelha, pronta entrega. NK 150. Hoje é a... Olha, gente, o melhor custo-benefício para você que quer comprar uma moto segura, porque tem ABS na roda dianteira, chega a ser R$ 3.000 a R$ 4.000 mais barato do que uma Crosser, do que uma brosta, entendeu? Eu sabia que você ia falar isso. Eu achei engraçado, mas é verdade, cara. Acabamento bem melhor. Sim. Quando você olha o acabamento da moto... Ah, você já é dona dela também, né? Já é, cara. O acabamento é melhor do que brosta, não enferruja como a Crosser, tem freio ABS na dianteira como a Crosser, acabamento de bocal de tanque, painel mais complexo, moto, imagina, você vai pagar R$ 3.000 mais barato numa moto que entrega mais do que a Crosser. E eu não preciso nem falar que é melhor do que uma brosta, né, velho? É, não, exato. Eu sei que você, como vendedor, você não vai falar mal da concorrência. Não, não. Mas, é, eu posso. Como eu não tenho compromisso com a concorrência, então eu vou falar mal. Então, a brosta é uma brosta e a Crosser é enferruja, tá? E essa moto aqui, por R$ 3.000... E eu acredito em você. É, cara. Por R$ 3.000 a menos e você tendo ABS, é muito melhor. Sim. Garanto a vocês, vejam o vídeo que eu fiz de teste, mas eu vou fazer mais testes que eu vou pegar essa moto pra rodar aqui. Vamos fechar o vídeo, Mau? Bora. E é o seguinte, é, cara, quem quer comprar algumas dessas motos, quais as facilidades pra poder comprar? Não, a vista, financiamento bancário, cartão, até 21 vezes com juros da máquina, que é bem mais vantagem do que o financiamento bancário. Que é a modalidade de financiamento do cartão de crédito, né? Exatamente. É legal pra caramba. E a moto não... A taxa de juros menor. Bem menor e a moto não fica alienada, é uma compra à vista. É mesmo? Mas no financiamento do cartão de crédito? Não. Não. É sem reserva. Caramba. Mas no financiamento do cartão? Exatamente, 21 vezes sem reserva. Pô, isso eu não sabia não, viu, Luciano? Na verdade, é o seguinte, Luciano, é... Você nunca financiou... Deixa eu chegar perto aqui pra... É um parcelamento, na realidade. É um parcelamento que não é com juros do cartão de crédito. Cara, eu não sabia disso. É o juros da maquineta. Então é o juros abaixo que é do cartão de crédito, que é abaixo do financiamento e abaixo do... Mas eu não sabia que não tinha reserva. Não, não tem. Não, não fica alienada, não. Sem alienação. Mas eu pensava que se você dividisse, tipo, 12, 24 vezes no cartão, beleza, não tem reserva. Mas no financiamento, no modelo financiamento do cartão, não tem reserva? Porque na verdade não é como financiamento. Não, é financiamento, é parcelamento. Parcelamento. Que você financia com o cartão. Não é um cartão de crédito, você tá fazendo um parcelamento. Com a máquina, da máquina. Cara, que legal. Você tem que fazer o seu crédito no cartão de crédito, lógico, você tem que ter um crédito, né? Sim. O limite, o que a gente fala. E aí você tem a divisão até o que vai. Gente, presta atenção também, tem uma cura, que a gente fala, então tem sempre o tempo tudo aqui. Procurar entrar em contato primeiro com o cartão. Sim, com a operadora, lógico. Se o cartão tá liberado pra fazer a divisão até 21 vezes, 18 vezes, 12 vezes, o que vocês quiserem. Porque existem bandeiras de cartões que só dividem até 12. Até 12. E do Itaú só dividem até 12. Certo? Aí tem os outros que só vão até 18 e tem uns que liberam o total. Que legal. Além até de 21 vezes. Nós dividimos até 21 vezes. Existe o crediário no cartão de crédito. Aí é outra modalidade. Aí entram os juros do cartão de crédito, que é mais alto, e ainda acrescenta mais 4% em cima do valor que você vai passar no cartão. E a taxa da máquina. Mas aí, quando se fala que não tem reserva, explica pra galera o que é isso. Quando não tem reserva é o seguinte, quando você faz um financiamento bancário, você vai entrar em alineação fiduciária. Aí lá no documento... Exatamente. A alineação fiduciária nada mais é que o bem que você tá comprando financiado através de banco não é seu. É do banco. É do banco. Você tá pagando lá o banco. Aquela parcela, aquele boleto bancário que você tá pagando mensalmente ali de 48 vezes, 36 vezes, você tá pagando lá o banco. Então você só vai ter a moto de fato, realmente, liberado a gravame, que nós chamamos, que é a alineação fiduciária do banco, depois que você quitar a sua moto. Depois que você quitar, você vai ao Letran, abaixa no gravame e ela fica sem reserva. Mas a reserva vai existir pra qualquer tipo de financiamento bancário ou consórcio que existe a alineação fiduciária. No caso do consórcio, vai depender, vai ser da onde for o consórcio. Por exemplo, se for da Honda, alineada ao consórcio nacional Honda. Sim, sim. O da Suzuki, alineada ao consórcio nacional Suzuki. E por aí vai. Entendi. Obrigado, Luciano. Um beijo. Obrigado, viu, lindão. E é bem legal vocês saberem disso, da reserva, porque isso impede você de vender o bem. Não vai que você tá apertado, não pode vender o bem. E aí, no caso, se você ficar apertado, que não é o que a gente deseja. Mas quando você tá apertado e você quiser vender o bem, você não vai ter reserva. Exatamente. E o que mais? Quem quiser entrar em contato, seu celular. 981-940-869. Venha pra loja. Procura mim, procura Lúcio. A gente tá aqui todos os dias. Temos todas as motos pronta entrega. E ativação rápida, né? Rápida. Não tem que ficar esperando 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu tenho uma moto pra você montar aqui no pátio. E te entrego a moto em 24 horas. Show de bola. Um beijo, irmão. Vem pra cá. Valeu. Beijo, beijo. Eita, muito bonito da... Ó, na próxima eu quero beijo também, viu? Não, você não me dá beijo. Quando ele me dá beijo... Beijo, eu vou ser de longe. Calma, Iter. Vem de fora. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.